Paz do Senhor, boa noite, irmã Cecília, olha onde eu estou e com quem eu estou Olha, cidadão, a senhora conhece? Fala aí, dá um tchauzinho, pai Ele não é de muita conversa, não, né? Hein? Quem é, Léo? É, hein? Então, então, irmã Cecília, graças a Deus, hoje eu estou aqui Como eu disse com a senhora aí, que eu viria visitar ele Desde quando eu conheci ele lá, junto com o pastor Salvador Dei de cotivo na casa da irmã A senhora é filha, né? É filha E qual o nome da senhora? Maria Silênia É porque aí eu pus, foi filha da irmã Cecília Eu não sabia, não, não, para poder chamar aqui, eu não sabia Pode me chamar de preta Então, nós estamos aqui com a preta, filha da irmã Cecília Estou aqui com o esposo dela, aparecida de Goiânia Irmã Cecília, hoje é que dia do mês? Hoje é quatro Hoje é quatro de setembro de 2024 Eu estou aqui, vim cá visitar a benção da senhora E estou sabendo que dezembro, janeiro eu estou indo para o Angico Corre glória do Senhor Jesus, está indo embora E desde já eu quero agradecer a Deus pela vida daquele irmão que me trouxe Verdade Irmã Cecília, o irmão saiu lá de Anápolis para me trazer e me deixar na porta da casa da filha da senhora Tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus Deus abençoe a senhora Amém 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 Amém